O Aleph é dono de uma loja de eletrônicos em Campinas. O comerciante foi uma das últimas vítimas dos ladrões que estão tirando o sossego de todos na região. Os criminosos sempre encontram um jeito de dar prejuízo para o comerciante aqui na região de Campinas. Esse espaço que nós estamos fica na parte dos fundos de uma loja de eletrônicos. Mas os criminosos deram um jeito. Aqui, hoje existe uma grade que foi colocada há menos de um mês. Mas aqui, antes tinha uma janela de vidro que foi quebrada pelos criminosos que tiveram acesso na parte de dentro do estabelecimento. O que o dono não entende é como eles conseguiram entrar aqui. O muro é bastante alto. Aqui não há uma proteção para evitar que eles entrem para dentro da loja, para essa parte da loja. Só que o dono já se antecipou e começou então a investir em segurança. Além dessa grade que ele colocou aqui, ele colocou também grade em outros locais. E aqui do lado, Juscelino, pode mostrar? Esses buracos que estão abertos aqui, é justamente porque o dono decidiu que agora ele vai colocar aqui uma parte metálica para evitar, ou uma grade para evitar que o criminoso ou os criminosos continuem dando prejuízo. Aqui na frente, a gente vai mostrar, junto com o Juscelino, essa é uma porta que já tinha aqui no local. Uma porta aparentemente frágil, justamente por isso, a gente vai vir aqui para mostrar que ele também decidiu colocar grades aqui na loja. Agora a loja fica desse jeito, vocês estão vendo. Vou passar para cá para mostrar. Além da porta convencional, agora o local conta também com essa grade, justamente para dificultar a ação dos ladrões aqui da região. Coloca-se cadeados aqui, aqui já tem uma grade. Do outro lado também, o Aleph acabou colocando uma outra grade, como a gente mostra aqui. Olha só. Uma outra grade também para evitar a ação dos bandidos. Tudo isso acaba virando uma despesa para o dono do estabelecimento. Do jeito que ele fez desse lado aqui, ele vai fazer do outro lado. Olha só. Aqui já também entraram, só que agora ele tampou o local para evitar que os criminosos andem ou entrem para essa região. É a situação de quase todos os comerciantes aqui na região de Campinas, que acabam tendo que ficar assim, quase que isolados, justamente porque os bandidos, eles não têm limite. A loja é uma loja de eletrônicos, a gente vê que tem muito material caro aqui. Vou chamar o Aleph aqui para a gente conversar. O Aleph, vem cá, deixa eu bater um papo contigo. Teve que investir, não tem jeito. É, a gente teve que investir. Depois, a primeira vez que eles entraram, a gente ficou com medo deles voltarem, né? O tamanho do prejuízo? Eles levaram um notebook, levaram uma máquina de ferramentas. Eles não tinham como levar muita coisa, porque por onde eles passaram é uma janela, então era um espaço muito pequeno. Como a gente tem equipamentos grandes, eu acredito que eles não tenham levado mais por conta disso. Agora, me conta uma coisa. Como é que fica a sensação de quem trabalha para pagar teu imposto? É difícil conseguir cliente? É uma sensação realmente ruim? É, uma sensação de impotência. Não só a falta de proteção, mas também a perca, o medo que você tem diariamente por conta disso. Agora, hoje, quando você vai para casa, o coração fica apertado, mesmo com todo esse investimento com as grátis? Mesmo com todo esse investimento. Os comerciantes me reclamam aqui, o Aleph, que a maioria desses crimes são cometidos pelos usuários de drogas, moradores de rua. Uma coisa que é quase que enxugar gelo, porque a polícia prende, só que no outro dia eles acabam voltando aqui para a região. Sim, o caso daqui foi justamente isso. A gente imagina que seja algum morador de rua, coisa do tipo. Ele deixou muita sujeira aqui, tinha maço de cigarro, então com certeza era algum morador de rua. Olha, a situação do Aleph, que é um empresário aqui da região, que conhece muito bem isso aqui, é a situação de muitos comerciantes aqui também. O problema é que a grande maioria, justamente por causa dessa sensação de impotência, acaba não querendo falar, porque eles sabem que esses criminosos vão presos, e logo depois, no outro dia, às vezes até no mesmo dia, eles acabam sendo soltos e podem voltar na loja para de repente fazer algum mal para esse empresário. A onda de furtos na região de Campinas tem feito vários comerciantes investirem ainda mais em segurança. O grande problema aqui são os moradores de rua, que também são usuários de drogas. Para manter o vício, eles acabam buscando uma forma de conseguir dinheiro para comprar os entorpecentes. Ou furtam, mesmo só por furtar. Foi o caso dessa loja de calçados. Um morador de rua entrou na loja e, segundo as funcionárias, teria mostrado uma faca. O homem pega uma sandália, coloca nos pés e sai da loja tranquilamente, sem pagar pelo produto. Segundo a Polícia Militar, o problema é que, como muitos dos furtos são de coisas de pequeno valor, alguns comerciantes preferem não acionar a polícia. Acionar a Polícia Militar é muito importante. Por exemplo, eu tive nesse crime aqui de furto, ou roubo, melhor dizendo, ontem, ninguém acionou a Polícia Militar. Se estivesse acionado a gente, eu teria certeza para você que esse ladrão estaria preso. A Polícia Militar diz ainda que faz um trabalho junto com os comerciantes de Campinas para evitar esse tipo de crime. Nós temos uma viatura em cada bairro da área do 38º Batalhão. O Coronel Paulo está aí com vários grupos de WhatsApp fazendo um serviço de excelência, um policiamento comunitário, conversando com todos os moradores aí de grupo, todos os comerciantes. A gente tem grupo de WhatsApp da Avenida Bernardo Saião, aqui dos comerciantes de Campinas, como eu disse, de toda a área, de toda a área do 38º Batalhão. Então, liguem para nós, não deixem impune. Vamos passar a ocorrência para a Polícia Militar, que aí o nosso serviço, eu garanto para os senhores. Estamos fazendo com excelência que é prender aí esses moradores de rua aí que estão cometendo crime.